Natal nas montanhas, galera! Se você quer conhecer o Natal nas montanhas, vem pra Monte Verde. Olha que quadro mais lindo! Gente, tá começando! Ok, tá lá no final da rua. Bem, bem-vindo lá no final da rua! O trem vai passar e vai acender todas as vozes da Avenida, de fora a fora. Pessoal, a locomotiva já saiu lá de cima, lá no começo da rua. Nós estamos esperando ela chegar, porque conforme ela vai passando na rua, a iluminação vai se acendendo e aí vai clarear. A Avenida de fora, de fora a fora. E ele já tá se aproximando e eu vou filmar tudo pra vocês. De verde, balas na mão, olhos no mundo, porque a nossa incrível viagem natalina vai começar! É hora do despertar das luzes! Eu sou o maquinista da luz e tenho a honra de transportar nosso convidado mais ilustre, o Papai Noel! Vou conduzir ainda este trem com lamparinas mágicas, com a ajuda dos meus amigos, iluminando a avenida e os corações de todos, até a chave mágica. Vem aquecer o seu coração, com o verdadeiro espírito de Natal! Ho, ho, ho! Que alegria! Toque o sino, maquinista! É tempo de Natal! É tempo de esperança e alegria! Que emoção poder viajar e ajudar o Papai Noel despertando as luzes da nossa cidade e iluminando a nossa avenida! Venham para as janelas e varandas! Senhores passageiros, é hora de voltar a ser criança e simplesmente sonhar! Isso mesmo, Vagalume Anitta, será uma viagem inesquecível! O despertar das luzes! Eu sou o Esquilo Nelson e sou um dos ajudantes do Papai Noel da Vila de Natal! Todos os sábados, à tardinha, estaremos conduzindo este trem pelas ruas de Monte Verde! Aqui ao lado, minha amiga Prímula e o Floquinho! Todos em movimento, movidos pelo verdadeiro espírito de alegria! Feliz Natal, senhores passageiros de Monte Verde! Sigam sempre os sonhos de vocês! Que a mágica do espírito natalino se espalhe pela nossa vida, como as luzes pela cidade! Feliz Natal, amigos! É tempo de semear esperança! Que alegria ver todos na janela e nas suas casas! Eu adoro essa época, esse espírito de amor e união! Devia ser assim o ano todo, não é mesmo, Esquilo Nelson? E será? Só depende de nós! O melhor presente é perceber o que você já tem! É tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança junto das pessoas que você ama! Feliz Natal, Monte Verde! E o trem tá chegando, galera! Atenção, passageiros de Monte Verde! Malas na mão, olhos no mundo, porque a nossa incrível viagem natalina vai começar! É hora do despertar das luzes! Eu sou o maquinista da luz e tenho a honra de transportar nosso convidado mais ilustre, o Papai Noel! Vou conduzir ainda este trem com lamparinas mágicas, com a ajuda dos meus amigos, iluminando a avenida e os corações de todos até a chave mágica! Vem aquecer o seu coração com o verdadeiro espírito de Natal! Oh, oh, oh! Que alegria! Toque o sino, maquinista! É tempo de Natal! É tempo de esperança! Que alegria! Que emoção! Poder viajar e ajudar o Papai Noel despertando as luzes da nossa cidade e iluminando a nossa avenida! Venham para as janelas e varandas! Senhores passageiros, é hora de voltar a ser criança e simplesmente sonhar! Isso mesmo, Vagalume Anitta! Será uma viagem inesquecível! O despertar das luzes! Eu sou o Esquilo Nelson e sou um dos ajudantes do Papai Noel da Vila de Natal! Todos os sábados, à tardinha, estaremos conduzindo este trem pelas ruas de Monte Verde! Todos em movimento, movidos pelo verdadeiro espírito de Alegria! Feliz Natal, senhores passageiros de Monte Verde! Sigam sempre os sonhos de vocês! Que a mágica do espírito natalino se espalhe pela nossa vida, como as luzes pela cidade! Feliz Natal, amigos! É tempo de semear esperança! Pessoal, nós aceleramos o passo e a gente está esperando a trenzinha subir! Porque a hora de terminar de subir a avenida, com o Papai Noel e os personagens, é que vai acender a avenida inteira! Então, nós subimos para a gente pegar a avenida inteira, olha aqui! Tudo lá para baixo vai acender! Então, a gente já está de novo, porque a hora que ele chegar aqui no final, aí vai acender a avenida inteira e eu vou tentar filmar para vocês! Apesar que está lotado, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sou pequenininha! Mas eu vou tentar, né? Aí, pessoal, o trem está chegando, o Papai Noel vai descer e vai acender as luzes da cidade! Agora ele vai vir para cá, vem cá, Pedrinho! Ele vai vir para cá e essa árvore vai acender inteira! Não sei aonde que ele liga aqui, mas ele vai vir! Vamos ajudar, contando os segundos! Muito pronto, vai dar uma lista! Eu também, Estilo Nelson! Estou aqui, está! Muito bem, meus amigos! É chegada a hora! É tempo de esperança! Vamos juntos cantar! E eu vou girar a chave! Vamos lá! Cinco! Quatro! Três! Três! Dois! Um! Muito bem, muito bem! Lânguas, o Papai está dentro dos nossos corações, Monte Verde! Na origem de tudo! Nas coisas simples da vida! Acendeu até o tapete do Papai Noel no chão, gente! Olha que coisa mais linda! Agora eu vou lá mostrar a avenida para vocês! Aí, pessoal, acendeu a avenida também, de fora a fora! Todas as decorações, tudo! Fiquem com a gente, que apresiguem as próximas ações do Natal, então eu não consigo mostrar! Grupo musical da Igreja Batista de Monte Verde e a cantata de Natal do Grupo de Desbravadores! E aí, pessoal, aqui estão os personagens! São o Papai Noel, Esquilo, o boneco de madeira, ai que lindo! Papai Noel! E aí, Pedrinho, Papai Noel! E aí, Malu, fala oi para o Papai Noel! Tira foto! Ministério do Turismo, Governo Federal! Olha o Esquilo, vamos tirar foto com o Esquilo! Malu, tira foto com o Esquilo! Esquilo! Olha os personagens! O espetáculo despertar das luzes! Natal cultural nas montanhas! Vai começar o espetáculo! A gente vai ver? Vai! Aí, galera, o trenzinho vai embora! Vai levar os personagens para estar fazendo a apresentação agora! Tudo aceso, pessoal! A decoração da avenida! Essa é a avenida principal de Monte Verde! Olha que linda que está! Olha que lindo, Pedrinho! Olha que lindo, Pedrinho! Olha que lindo, Pedrinho! Aí, pessoal, esse aqui é o túnel iluminado para tirar foto! Olha que coisa mais linda que é aqui dentro! Olha isso! Ele dá de fundo para esse bar, ó! Todo decorado! Gente, a iluminação aqui é muito linda! Maravilhosa! Mais um bar decorado, ó! Várias lojas! Olha como que ficou, gente! Olha o trenzinho passando de novo na avenida, mas agora está vazio, ó! Tem ninguém lá dentro! E aí! E aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a entrada da cidade, galera Essa aqui é a rotatória principal Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Olha que coisa linda, gente Essa aqui é a rotatória principal Cheia de anjos, de iluminação Perfeita, né? Isso aqui, pra lá Tá vendo? Pra lá, ó É onde vai pro centro da cidade Então pra cá é onde começa a cidade, galera Vou mostrar pra vocês a parte de cima Olha o tamanho dessa árvore E vamos subindo porque a caminhada é um pouco longa Aqui que o espaço decorado é bem grande Olha que lindo Daí dá pra você tirar foto, ó Ali tem tanta árvore de Natal Ali naquele meio Que eu vou mostrar pra vocês Olha a árvore de Natal Que coisa maravilhosa Vamos entrar no bosque de Bauer Olha como que ficou essa decoração, gente Olha quantas estrelas Quantas árvores iluminadas Que tem aqui Coisa mais linda Olha isso Muita luz, eu não enxergo o chão Olha que lindo, gente Lá em cima tem uma árvore iluminada de azul As lojas aqui também todas decoradas, ó Olha isso, gente Que lindo Gente, Natal é maravilhoso, né? Os poches também lá, ó Todo decorado Muito linda Que bonitinho Um bonequinho de madeira Ai, que gracinha Muito bem feitinho Olha o anjinho em cima da árvore São todas iguais Linda, linda, linda Janete Decoração Deixa eu ver o que é esse painel aqui Painel do Natal nas montanhas São os personagens que desceram no trem, tá vendo? O despertar das luzes, né? Que todos os sábados, segundo mês de dezembro tem O maquinista da luz O vagalume Anitta A vagalume, né? A Anitta Desse lado aqui deve ter os outros Vamos ver Não, não tem Deve ser outro painel Que mostra o restante dos personagens Olha Vamos ver aqui O presépio Que lindo Olha que linda, gente Que ficou as estrelas Ali O outro painel Mostrando o restante dos personagens Aí o floquinho O esquilo Nelson Vamos ver o que é isso aqui Olha, gente Muito bem feito Muito bem ruminado Aqui é pra tirar foto Na janelinha Como se fosse um selo, né? Postal Olha que lindo Olha só que coisa mais linda, gente E aqui tem a máquina Olha, tá aceso Ai, de mentira Mas tá E a casa do Papai Noel iluminada Que coisa mais linda Maravilhosa Gente, a noite é muito mais linda, né? Tudo iluminado Tudo ligadinho Aceso Olha que perfeita E aqui na entrada da cidade Ali no caso É o portal da saída E a entrada da cidade E aqui o letreiro, né? Que simboliza Monte Verde Linda, linda, linda Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou finalizar ele por aqui Com essa imagem mais linda Dessa iluminação maravilhosa Da cidade de Monte Verde Distrito de Camanducaia E se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso, pessoal Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui 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 A CIDADE NO BRASIL